Nesse primeiro momento, a minha contribuição aqui na construção do pensamento crítico, na popularização da filosofia, é a gente pensar sobre a nossa condição de nascimento enquanto classe social. Bom, classe social foi um conceito cunhado por um conjunto de filósofos, talvez o mais, talvez não, com certeza o mais famoso é Karl Marx. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, tem obras clássicas do Marx, tanto o Marx político, com o Manifesto do Partido Comunista, quanto o Marx científico, com os três volumes da obra O Capital. Marx, então, é um filósofo extremamente controverso, amados por alguns, temidos por outros e odiados por uma parcela também. Muito desses últimos que odeiam o autor, grande parte deles nunca leram o autor.